E ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvendo A Londro era inevitável, eu não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga essas pretinhas, toda inteira e que tadinha Meio modeletezinha na pegada pra não ser Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ver É de falar baixinho, gosta de calucarinho E quando vai tomar um vinho pra brindar de santé E a gente se combina, a gente tem tudo a pé Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido através de um conhecido E ela é prima de um amigo que eu trompei no rolê E ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede De um jeito novo, ficar no povo, sou incapaz de ir Eu levo flores, sou incapaz de ir embora, mas ela me impede